Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. A turma curta seus vídeos aí. E isso aqui, ó. Isso aqui só foi feito por causa de você, cara. Que você incentiva as pessoas. Beleza? Um abraço. Fica com Deus. Tamo junto. Isso aqui vai ficar pronto. E eu vou mandar o vídeo pronto pra vocês aí. Falou? Abraçando aí, ó. Fica com Deus. Valeu.